Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou tratar de uma decisão extremamente importante e recentíssima da lavra da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. Estou falando especificamente da Ordem de Habeas Corpus nº 573.093, oriundo lá de Santa Catarina. Antes da gente abordar esse tema extremamente relevante que já traz reflexos e impactos da lei anticrime dentro do processo penal, eu gostaria de pedir para que vocês curtam, deem um joinha aí nesse vídeo e se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve e aciona o sininho porque sempre que eu trouxer conteúdo novo você vai ser devidamente notificado. O vídeo de hoje pessoal, especificamente, eu analisarei dos reflexos e dos impactos relacionados à lei anticrime no que tange a natureza da ação penal no crime de estelionato. O crime de estelionato tem previsão no artigo 171 do Código Penal. E a Lei nº 13.964, de 2019, alterou esse dispositivo para acrescentar o parágrafo 5º ao artigo 171. E o que é que esse artigo 171, no parágrafo 5º, ele passou a trazer? Ele passou a dizer que a regra agora para os crimes de estelionato é que a ação pública, aliás, a ação penal será pública condicionada à representação da vítima e não mais terá como regra a ação penal pública incondicionada. Pedro, então quer dizer que sempre nos crimes de estelionato vai ser de ação, eles vão ser de ação penal pública condicionada à representação da vítima? Não, essa é a regra. Mas o próprio legislador, no bojo do parágrafo 5º, ele traz algumas exceções em quatro incisos. Vai ser pública incondicionada quando a vítima for à administração pública, direta ou indireta, a vítima for criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou pessoa maior de 70 anos de idade ou incapaz. Tirando esses quatro, na verdade, cinco exceções em quatro incisos, aí a gente vai para a regra que, a partir da vigência da norma, que norma lei anticrime, 23 de janeiro de 2020, a gente tem a regra nos crimes de estelionato como de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Essa é a primeira conclusão. Bacana, Pedro. Mas qual foi o tema enfrentado pelo STJ nesse AHC 573-093, por você mencionado lá da quinta turma? Porque acontece, pessoal, que a regra fica muito clara da vigência da lei anticrime para frente. O grande ponto e a questão nevrálgica aqui, que a gente já alertava lá no nosso livro de processo penal, é o que fazer em relação à eventual aplicação retroativa. Aí você deve estar se perguntando, pera lá, Pedro, mas a regra não é em relação às normas processuais penais aplicar o tempo de regi actum, ou seja, somente teria aplicação dali para frente, da vigência para frente. Isso correto, isso seria correto, isso está correto, se estivéssemos tratando de uma norma genuinamente processual ou exclusivamente processual. Só que, de acordo com a doutrina e com a jurisprudência dos tribunais superiores, já muito consolidada, essas regras, essas normas que mexem com a natureza jurídica da ação penal, elas têm conteúdo misto. Por quê? Porque elas interferem diretamente, também, além do aspecto processual, na própria punibilidade. Quer ver uma coisa? Uma ação penal pública incondicionada, ela não está submetida, por exemplo, à decadência. E a decadência é um fato, é um elemento, é uma causa extintiva da punibilidade. Ou seja, quando eu passo a dizer que um determinado crime que desafiava a ação penal pública incondicionada, ele passa a ser condicionado à representação, a gente está ampliando o espectro de extinção da punibilidade. Por quê? Porque aquela conduta pode ser atingida pela decadência da representação. E é justamente isso que aconteceu aqui, em relação ao estelionato. Então, perceba, o que é que isso vai nos trazer de conclusão? É que esse parágrafo quinto do artigo 171, inserido pela lei anticrime, a lei 13.964, ela apresenta conteúdo misto, é uma norma mista, tanto processual como material penal. E aí, qual é a regra? Nesses casos, diversamente do que aconteceria em relação à norma genuinamente processual, a gente vai se valer da aplicação a partir da regra, e que regra era essa? É essa da lei penal material. Ou seja, a irretroatividade maléfica e a retroatividade benéfica. Ou seja, a questão que a gente deve fazer é, essa lei, quando modifica a natureza jurídica da ação penal no crime de estelionato, ela é benéfica ou maléfica para o réu? E ela é benéfica. Daí, por quê, pessoal? A imensa maioria da doutrina, quando passou a viger a lei anticrime, passou a sustentar a possibilidade de aplicação retroativa dessa norma do parágrafo quinto. A grande divergência é como é que se daria a retroação e até que ponto isso poderia ser efetivado. Perceba, quando a gente analisa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação à Lei 9099, que instituiu os benefícios ou os institutos despenalizadores, lá a suspensão condicional do processo, transação penal, entre outros, a conclusão do Supremo, à época, era de que haveria a retroação, só que essa retroação, essa retroatividade, ela se limitaria aos fatos até o momento da sentença. Houve sentença, não haveria mais de se retroagir. Isso foi uma definição do Supremo. A gente tem uma corrente extremamente mais garantista que, numa leitura constitucional dessa máxima, dessa aplicação retroativa da lei penal e lei processual mista, a gente teria que, ainda que houvesse execução, trânsito em julgado, seria possível a aplicação retroativa. Mas a expectativa, conforme eu vinha falando, era que o Supremo, e ainda é que o Supremo, venha afirmar esse posicionamento. Só que a gente tem algumas controvérsias aqui. Olha, então a gente tem quase que uniformidade, apesar de algumas divergências, que essa lei, esse parágrafo quinto do artigo 171, ele vai ser aplicado retroativamente, ou seja, em relação àquelas investigações em curso e àqueles processos em curso, pelo menos até a sua respectiva sentença definitiva, a sua sentença dentro do primeiro grau. Essa era a expectativa. Só que aí perceba, o próprio colegiado, o próprio conselho, o colégio, na verdade, nacional de procuradores gerais, ele trouxe um enunciado, o enunciado número 4, dizendo, interpretando o seguinte, que nas investigações e em processo em curso, em relação ao artigo 171, parágrafo quinto do Código Penal, com redação dada pela Lei 13.964, o ofendido ou seu representante legal deve ser intimado para oferecer representação no prazo de 30 dias sob pena de decadência. O que é que aconteceu aqui? Para o colegiado, esse Conselho Nacional de Procuradores Gerais, ou seja, algo vinculado às chefias dos ministérios públicos, haveria uma aplicação retroativa para se incidir, inclusive nas investigações e nos processos em curso. E como é que isso se daria? A vítima precisa ser intimada e ela terá 30 dias para manifestar o seu direito de representação. Não o fazendo nesse prazo, restará a decadência materializada. E de onde é que se tirou isso? Se tirou da mesma lógica estampada no artigo 88 da Lei 9.099. Por quê? Porque o artigo 88, ele modificou a natureza jurídica da ação penal nos crimes de lesão corporal leve, passando a desafiar a ação penal pública condicionada. Só que, à época, o próprio legislador, no referido dispositivo, disse que, para os processos e feitos em curso, haveria necessidade de intimar a parte, a vítima, para representar em 30 dias. E, tomando essa regra de empréstimo, o que é que se defendia aqui? Se defendia a mesma sistemática. No meu livro, pessoal, eu defendo algo diferente. Como não houve expressamente esse dever de intimação da vítima e essa fixação de prazo de 30 dias, o que eu defendo, defendia e continuo defendendo, é que, a partir da vigência da norma, as vítimas têm um prazo de seis meses, prazo esse decadencial, para fazer a sua representação. E elas devem ser intimadas, elas podem ser intimadas pelo Ministério Público, mas não pelo Poder Judiciário. O processo, com a vigência da Lei nº 13.964, ele fica suspenso, aguardando a representação da vítima, que poderá ser feita em seis meses. E aí, ou a vítima, diretamente, ela vai e representa, perante um MP, ou propriamente perante o Poder Judiciário, ou o Ministério Público, vai e tenta diligenciar junto a essa vítima. E se não o fizer em seis meses, haverá a decadência. Essa é a minha posição. Ela está descartada? Ainda não. Alguns também militam nesse sentido. Outros, como a gente viu no enunciado 04, do Colégio Nacional de Procuradores Gerais, entendem que deve se pegar, como analogia, a regra estampada no artigo 88, da Lei nº 9.099, e aí a gente havia essa celeuma. Só que o que acontece? Aparentemente, tudo indicava que não haveria grandes chances, ou maiores chances, de uma corrente extremamente minoritária, que defendia a inaplicabilidade retroativa, da lei, no que tange ao parágrafo 5º, prevalecer. E o que é que defende essa corrente? Ela defende, olha, o seguinte, somente deve aplicar retroativamente essa lei, esse parágrafo, quando a gente não tiver denúncia, ou seja, para as investigações em curso. Uma vez apresentada a denúncia, uma vez ofertada a denúncia, nós teríamos aqui um ato jurídico perfeito, não sendo alcançado pela mudança. Algo muito estranho, que me soa bem complicado de sustentar, porque, na minha ótica, ela viola claramente a ideia constitucional e a garantia constitucional da retroatividade benéfica da lei penal, e que é, efetivamente, ou que deveria ser, efetivamente, observada no parágrafo 5º do artigo 171. Essa é uma posição que, apesar de ser minoritária, é sustentada por alguns doutrinadores, como Rogério Sanches Cunha. E, para a minha particular surpresa, essa foi a posição, pessoal, defendida e sustentada no STJ, nesse habeas corpus. O STJ, na lavra da sua 5ª turma, na ordem de habeas corpus 573-093, lá de Santa Catarina, ele afirmou, efetivamente, isso, que somente deve haver a aplicação retroativa em relação aos crimes que ainda não tiveram denúncia ofertada. Por quê? Porque, com a oferta da denúncia, nós teríamos um ato jurídico perfeito e não seria passível de observação e de aplicação dessa regra retroativamente. Perceba que, de acordo com o STJ, e isso foi expresso nesse julgado, em especial no voto do relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, haveria aqui uma diferenciação. O que o parágrafo 5º estabeleceu no artigo 171 foi uma nova condição de procedibilidade. Indicar expressamente, sem o regramento do legislador, que essa regra deve ser aplicada retroativamente, seria o mesmo de dizer que ele também criou uma condição de prosseguibilidade, ou seja, para prosseguimento das ações penais em curso, o que, na visão da 5ª turma, isso não ocorreu. Então, a gente tem um recentíssimo julgado, isso foi de ontem aí, tá, pessoal? Mas que a 5ª turma concluiu que a nova regra, o novo entendimento normativo de que os crimes de estelionato desafiam a ação penal pública condicionada à representação da vítima, ela só deve ser aplicada a par dali pra frente ou para trás, retroativamente, se não houver denúncia. O marco efetivo é a denúncia. Perceba aí a nossa última conclusão aqui, que o entendimento sufragado nesse julgado do STJ é ainda mais rigoroso do que aquele enunciado 04 do Colégio Nacional de Procuradores-Gerais, o que, de certa forma, nos surpreende. Pedro, esse é um entendimento definitivo? Não. A gente ainda precisa aguardar a consolidação desse entendimento na própria 5ª turma, a gente não sabe se foi um julgado pontual, na própria 6ª turma, na 3ª sessão, ou seja, no STJ propriamente, e aguardar manifestações do Supremo Tribunal Federal. Mas, a título de atualização é isso que hoje, dia 10 de junho, a gente tem. A gente tem essa controvérsia intensa doutrinária que eu mencionei aqui para os senhores, trazendo várias posições, mas atualizado uma decisão de ontem ou de anteontem nesse HC 573-093 de Santa Catarina, com essa posição, agasalhando, inclusive, o entendimento de Rogério Sanches Cunha. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Comenta aí embaixo. Um beijo no coração. Fique com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Valeu!